Música É no município paranaense da Lapa que está situada a florada de Irati. Clóvis é responsável pela estação experimental do IDR e também orienta a pod condução desde maio deste ano. A condução das ameixeiras é feita no sistema Y aberto e gera bons resultados. Mas claro, só se tiver um cuidado especial. Então, todas as frutíferas, na verdade, quando você define o sistema de condução, você tem que seguir ele vigorosamente. Nós aqui optamos por esse sistema porque a ameixeira, se vocês observarem aqui, nós temos os ramos laterais já definidos, tudo espaçado, e a produção nos raminhos que saem dela. Então é um sistema que dá pouco trabalho. Depois que você fez essa condução, eu faço basicamente poda verde aqui tirando os ramos ladrões e depois no inverno só dou um ajuste. Então depois que está em uma construção que nem essa aqui, dá pouco serviço. Durante o crescimento dá mais serviço porque você tem que lateralizar esses ramos, né? Então ele precisa colocar. Mas não necessariamente que esse é o melhor ou pior sistema. Só que esse sistema, se você olhar, ele está pegando uma luz fantástica, né? Então ele está pegando, está entrando luz de um lado, de outro, fica bem arejado, não está tendo espessura. Dentro daquela finalidade que a gente fala de ter as frutas em duas dimensões, seria mais ou menos isso aqui. Para estrutura e sustentação é utilizado o bambu, planta que mais uma vez entra em cena mostrando suas utilidades e vantagens. O bambu é meu companheiro sempre, em todos os sistemas eu uso o bambu. Porque assim, se eu quero fazer qualquer sistema de condução, quero fazer um arco, um quadrado, um redondo, qualquer coisa que eu quiser, se eu ajeitar o bambu a planta segue. Então você define, ajeita a planta, o que tu tem na tua cabeça, tu arruma com o bambu. Não quebra galho, não sai do sistema. Você pode mandar qualquer pessoa depois fazer a condução, fala para o cara, só assim, não, vai amarrando no bambu. Não tem problema de dar errado, sabe? Então, como você tem muitas pessoas ajudando e pessoas não qualificadas, fica mais fácil para a gente. Porque senão você teria que ter um treinamento realmente grande das pessoas que estão envolvidas no sistema. Clóvis acredita que o grande acúmulo de frio na época da florada favoreceu a condução das ameixeiras durante esse ano, as deixando ainda mais espetaculares. Então, esse ano está excepcional. Essa ameixeira, ou a outra que a gente estava olhando agora há pouco, veja a florada, ela praticamente não tem gema que não abriu. Super uniforme, todas as flores abrindo. E isso a gente tem em anos que não tem bom acúmulo de frio, nem com dormex a gente consegue. Esse ano está sem dormex, sem aplicação nenhuma com essa uniformidade. Então, isso prova que o acúmulo das horas de frio é um dos fatores mais importantes para a fruticultura temperada. A ameixa Fortuny está atrasada na evolução comparada às outras na estação experimental, assim como a ameixa Piuna, que não floresceu ainda. Essas espécies necessitam de mais frio para o desenvolvimento. Essas que estão mais atrasadas, mais frio precisa. Muito bem. Mas essa aqui também está sem aplicação do dormex e ela já está emparelhando. Essa aqui, semana que vem, essa semana ainda vai estar em plena floração.